Eu sou o Nicolas Zohana, Shlomo Zaguri, e esse é o Judaismo Moleque Show! A sincronia tá péssima! É, porque 6 horas da manhã numa terça-feira é complicado, realmente. A sincronia tá muito ruim, Dúdia. A sincronia de ideias não tá ruim. Só a sincronia de voz que tá ruim. O que é que tu tá falando? A nossa sincronia de ideias tá boa. A sincronia de voz, só que não rolou. É, eu acho que a gente tem que passar a marcar mais tarde essa gravação do podcast, porque tá muito... Sim, Shlomo, desculpa, tava por aqui, né? Nossa, o negócio é pestando, quando eu vi o tal de uma festa importante pra caramba. Semana que vem já... O que tá acontecendo aqui? Que festa é essa já? Semana que vem quase que essa semana, né? Porque é colado no sábado. Ah, é? É, acabou o sábado, já entra o domingo, segunda, já vou o outro. É semana que vem, mas é praticamente essa semana, porque tu não tem... Pois é, mas eu descobri, né? Diz que tem uma festa aí que é importante pra caramba, que... É importantíssima, né? Que é um dos... Sementa a dorar. ...das bases do judaísmo. E eu descobri isso agora, tava aí, bestando. Que negócio é esse aí? Três festas principais, Shaloxa e Ligalim, que todo o povo de Israel tinha que subir pro tempo. Eu sei qual é, Pesa, Sukkot e Hiroshanah. Não. Não? Como assim, não é? Não. Bem, errou. Vai, mais uma chance pra ti. É, Pesa. Certo. Sukkot, tá certo também. Certo. E... É... Purim? Não. Não? Pesa, Shavuot e Sukkot, nessa ordem cronológica. Na ordem do ano, eu quero dizer. É que ninguém me contou que tinha Shavuot. Como é que... É? Shavuot, cara, recebimento da Torá, é muito especial. E por que que ela é tão esquecida, assim, que ninguém lembra? Boa pergunta, cara. Olha, Pesa, são muitos dias. Tem aquela proibição do rameito, que a galera fica com pavor, fica com medo e tal, de comer pão. E Sukkot também, são muitos dias, tem dança, tem alegria, tem sushi de graça, tem essas coisas assim. A galera se anima, é muito diferente. Eu acho que Shavuot, por ser menor, acho que... O pessoal passa batido. Mas qual é a proibição? Dois dias fora de Israel e um dia só em Israel. Ah, nem... Nem computa, é. Se caiu no Shabuot, a pessoa nem percebe. Se foi Shabuot, se foi Shavuot. Mas é qual é a proibição? Não pode eletorar. Não pode eletorar? É, porque em Pesa... Ah, não, em Pesa a gente ficou sem os homens. Aí em Sukkot a gente ficou... Comendo fora de casa. Aí então em Shavuot, que é recebimento da Torá, a gente tem que dar Torá um pro outro. Tem que dar uma Torá um pro outro, não é punido. Não é assim que funciona. Olha, Shavuot não tem... Tá aí, talvez mais um motivo de Shavuot ser menos lembrado, porque ele não tem uma mitzvah específica. Não tem nada específico de segurar o lavo, tocar o chofar, jejuar. É um Yom Tov. Quer dizer, tem as leis de Yom Tov, que é proibido um monte de coisa quase igual ao Shavuot, algumas coisinhas só que pode ser um Yom Tov, tipo carregar ou preparar comida da maneira permitida. Existem todas as leis de como é permitido, não pode acender o fogo, pode passar o fogo. Mas é um Yom Tov. Não tem uma mitzvah específica. Ah, pega o lavo, toca o chofar. Não, não tem nada. Aliás, não tem uma mitzvah específica exatamente porque é a Torá. É o recebimento da Torá. Então é todos os mitzvotos. Exatamente, é estudar a Torá. Existem mitzvotos e estudam a Torá. Se é um mitzvotos e estudam a Torá, é uma mitzvah por si, que vale por todas. Mas, eu contei que a gente queria acreditar em cena de estudar a Torá. Então, assim, pra mim é muito abrangente esse negócio.